Boa tarde a todos, cidadores de Paranatinga. A gente, a comissão se reuniu, tem suspeita já de caso do coronas em Paranatinga. Foi mandado os exames para Rondonópolis, onde está sendo analisado. E logo vai estar a gente sabendo, mas é suspeito, não é que tem o corona em Paranatinga. As medidas necessárias, a gente já está falando, a comissão está se reunindo todos os dias para poder já analisar esses casos. Então, nós estamos pedindo. E logo nós vamos ver algumas providências para atentar ao comércio local. Então, nós estamos trabalhando, a comissão está se reunindo para que não entre em desespero, mas que as pessoas de idade, as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que se manterem em casa, evitem de estar saindo na rua, só se for muito necessário. E as pessoas que estiverem suspeita, liguem no telefone 3573 1333 para que os médicos deloquem até na sua casa. As crianças, evitem das crianças estarem na rua, de ir na casa do vizinho, tente se policiar, não é brincadeira. Nós estamos trabalhando, estamos correndo atrás e logo temos alguma posição. Nós vamos se reunir à comissão novamente para dar alguma posição para a população.